Desta vez... Desta vez vou votar diferente. Nem costumo votar. Desta vez vou votar mesmo de propósito. A dor de se estuda. Andam sempre aí agora a defender as minorias. As minorias. Talvez e o povo? Um povo que se levanta todos os dias, banhando para ir trabalhar. Dizem umas verdades disso. Eu sei que há quem não gosta, mas dizem umas verdades. Isto é preciso é ganhar o sistema, correr com os corruptos. Não querem que as pessoas saibam, não é? Não lhe esconder, mas eu sei. Olha, sei eu. Sei eu e sabe muita gente, não é? Difícil. E ontem mandaram-me um WhatsApp. Deixa cá ver. Vou-te já mostrar. Olha, aqui está. Maio de 2020. Juntaram-se todos no jantar de Ricos, claro. Espalhados por duas mesas de jantar, dezenas de empresários de Ricos, ouviram atentamente o André Ventura, entre eles o Beco Porosa, aquele que era da TAP, acionista. O João Bravo, magnata da área da defesa. E diz aqui, segundo a documentação, que tivemos acesso a esta. Amos fizeram transferências para o SIG, 5 mil euros cada um. Este João Bravo não era o dos helicópteros? Um tipo que não tinha helicópteros, de ser o Boa ao Estado. É esse mesmo. É esse mesmo. Está ali o Boa. Olha. Para aqui. Olha, é esse. Estás a ver? Tudo a viver à conta do Estado, a trabalhar, está quieto, mas só. É? É isso. Lembra-me disso. Exatamente. Continua. E esta. André Ventura desfez-se em elogios no Parlamento à gestão privada dos CTT. No ano seguinte, o maior acionista dos CTT, Manel Champalimou, abriu os cordeis à bolsa. A família Champalimou já entregou ao Chega mais de 22 mil euros. Só num ano. Recebe o dinheiro de um acionista da TAP e aí vai ele defender as mesmas posições que o grupo barraqueiro. Recebe dinheiro do dono dos CTT que foram às reservas das empresas para pagarem dividendos milionários a si mesmos. E aí vai ele defender a gestão privada que deixou o serviço numa desgraça. Recebe dinheiro dos interesses imobiliários ligados ao Grupo Espírito Santo e é ver o Dr. Ventura abater-se na Assembleia da República pelos vistos gold e a proteger a especulação imobiliária. Basta pagarem e não haverá milionário que não seja protegido pelo partido dos interesses. Basta um cheque e a extrema-direita vai dançar a música que lhe tocarem. Eles governam é para as minorias, as minorias que os patrocinam. É elite do sistema, os que fogem aos impostos, os que deixam cá calotes e recebem o Néstor. São eles que metem dinheiro nestes partidos. Os do Chega, os do PSD, os da Iniciativa, sei lá, sei lá o PPT, é tudo parinho do mesmo saco. Aqui há uns anos estava tudo no governo de Passos Coelho. As pessoas têm memória curta. Não foi assim há tanto tempo. Mas ela é que diz umas verdades. É verdade. Não é preciso uma morte água em cada esquina. Enquanto CEO, sabia que 80, 90% da tesouraria estava investida no mesmo grupo? É onde estava investido? É um bocadinho de madurismo para quem ganhou tantos prémios de melhor CEO do ano, melhor CEO da Europa e arredores, não é? O doutor Nuno Vasconcelos ajudou Ricardo Salgado a rebentar com o BES e parte da economia portuguesa. Deixou um calote. Isso é uma acusação, senhora. A senhora está aqui para fazer perguntas. É uma acusação e eu quero acabá-la. Deixou um calote. Eu, pessoalmente, não tenho dívidas. Então, portanto, vai dizer que também não tenho dívidas, é isso? Claro que não tenho dívidas. Foi dado um golpe, portanto... Eu não me recordo, não. Não se recorda. Eu volto a perguntar. Le garanto-me que não há um cêntimo que tenha ido por conta de suas? Eu penso bem porque nós temos acesso a muita informação. Eu não tenho certeza neste momento. Se, entretanto, recuperar a memória, eu agradeço. Com todo o respeito, mas é que não nos tomo por parvos. Não deixa de ser bastante curioso que o dono disto tudo nos tenha aparecido aqui hoje com uma vítima disto tudo. Eu estive a ler uma notícia de 2009 sobre o BPN e o doutor Vítor Constancio dizia que não podia ter feito nada porque era tudo ilegal. E agora veio aqui à Comissão de Inquérito, à Caixa, e disse que não podia fazer nada porque era tudo ilegal. A conclusão a que chegamos é que nunca podia ter feito nada, porque não fazia nada. É que ter aqui o doutor Vítor Constancio, que foi governador do Banco de Portugal, a responder pelo Banco de Portugal ou ter qualquer outra pessoa que não estivesse no Banco de Portugal foi a mesma coisa. Eu percebo muito melhor agora o que é que se passou nos anos 2000 na banca. Muito melhor agora.